A Polícia Rodoviária Federal em Porto Velho iniciou na manhã de sexta-feira de forma dourada Em fiscalização na BR-364, principal ligação entre os estados de Rondônia e Acre Houve uma apreensão de ouro que era transportada sem documentações exigidas em lei Durante a operação de enfrentamento ao crime em região de fronteira Foi encontrada na bagagem de uma passageira que seguia viagem sentido a capital do estado Uma barra de ouro pesando entre 360 e 371 gramas A balança disponível apresentou pequenas variações, peso correto será confirmado pela perícia da Polícia Rodoviária Federal A mulher afirmou ser esposa de um garimpeiro e trazia na bolsa documentações para comercialização do metal precioso Guias de produção e transporte Não havia registros para que aquela quantidade encontrada pelos policiais fosse comercializada A mulher foi encaminhada à Polícia Federal por crime de usurpação de bens da União